A Marcha pela Vida Organizada em Washington pelo Movimento Anti-Aborto teve na sexta-feira, pela primeira vez na história, o apoio de um presidente americano em exercício. Donald Trump lamentou que os Estados Unidos estejam entre os sete países que permitem abortos voluntários depois de 20 semanas de gravidez e prometeu garantir a liberdade religiosa e de consciência nos serviços de saúde do país. Hoje eu anuncio que acabámos de lançar uma nova proposta para proteger a liberdade de consciência e os direitos e liberdades religiosas de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Estamos a proteger a santidade da vida e da família como base da nossa sociedade. Um discurso talhado para os protestantes evangélicos brancos que constituem a sua base de apoio mais importante mas cuja sinceridade não convence toda a gente. Este domingo terá lugar em mais de 300 cidades norte-americanas a segunda edição da Marcha das Mulheres que, um dia depois da tomada de posse de Trump, reuniu mais de 3 milhões de pessoas em todo o país.